A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é que você me passa? O que é que eu tenho que fazer isso aqui no colô? O que é que é importante? Tchau, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Agradecer a classe 4 no palco. Em que lugar é a atleta Kelly Gomes? Em quarto lugar, Maria de Guarda Portado, Tino de Morales. Em terceiro lugar é a atleta Tatiana Prado e Lucas Sampaio. Em segundo lugar é a atleta Elisama Vieira da Silva. E a campeã da categoria 24 do Cênio, passo 4, estreando no ano 24, Milena Ferreira Oliveira, Tino. Em,oveiro... Em,oveiro... Em... Legenda Adriana Zanotto